Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza e o tempo tica e taca devagar Põe o seu melhor vestido, brilha o teu sorriso e vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na rua e vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém pra arrumar Do lado de cá Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza e o tempo tica e taca devagar Põe o seu melhor vestido, brilha o seu sorriso e vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na rua e vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar